Nasceu em Lisboa, passou pelo teatro, cinema, televisão, rádio e não só, mas antes de ser ator formou-se em Antropologia. Tem uma voz inconfundível que pode ser ouvida em várias locuções e agora também na Operação Papagaio, o mais recente Podcast Plus da Rádio Observador. Adora ler, tem equitação no currículo e é amante de catos. Hoje recebemos o Miguel Guilherme em 40 minutos na Rádio Observador. Bem-vindo, Miguel. Bem-vindo, Miguel. Que honra. Que bom resumo da minha vida. Podia ser o que aparecia na lápis. Um bom habituário. Um bom habituário. Certo, introdução para começar pelos catos. Eu não me esqueci a formar, não é? Não, ok. Mas passaste por lá, não é? Passei por lá e depois ainda fui para a história, variante de história de arte, não havia na altura. E foi aí que eu descobri que era isso que eu queria fazer, mas depois já estava a fazer tanta coisa. Começou um bocado preguiçoso. Desisti. Mas já vamos falar disso mais para a frente. Vamos esclarecer isso tudo. Não devia ter desistido. Olha, Miguel, vamos começar por esta última curiosidade que mencionei. Já vamos falar do teu percurso daqui mais para a frente. Na tua conta de Instagram dizes que és amante de catos, até tens uma banca no Príncipe Real. Sim. Tens também andado pelo Jardim da Estrela, com uns às costas. Eu sou florista, pá. Tens vendendo muitos catos. Tenho, tenho. Que bom. De onde é que vem esta... Da pandemia. Esta paixão... Da pandemia. Eu não tinha uma única planta em casa. Eu gabava-me a dizer, eu não vou ter nunca uma única planta em casa. Depois, quando foi da primeira abertura do verão, da primeira pandemia, eu comprei um bocado ou dois, depois comecei a comprar... Deste por ti. É pá, e que eu não sou uma pessoa de hobbies solitários. Tirando um, de vez em quando, qualquer homem faz. Mas, sabes aquela do Woody Allen? Ele e a minha fala vão andar na rua e dizem, pá, num bocado deprimido e tal. E ele dizem, não te andarás a masturbar demais. E ele dizem, lá estás tu a embarrar com os meus hobbies. É um hobby fálico. Mas eu achava que estás a falar de leitura. Não, não. Esse é o outro. Esse é o outro. Eu não sou um homem de hobbies. Aquele hobby solitário, o gajo que faz as pessoas que colecionam canecas. E eu comecei a colecionar catos e me disse, não, não. Eu tenho que dar a isto outra visibilidade. E tive a ideia louca, que se fosse há uns anos eu tinha abandonado isto, é estúpido, de me tornar florista e vender catos. Ali no Príncipe Real. Que é uma ideia completamente, para dizer, o mínimo extravagante. Mas fui com ela para a frente, entretanto tornei-me florista. Na minha empresa tenho o caio de florista. Bom. E faço isso. E também tenho a minha coleção. Mas tenho a minha coleção, mas também vendo às pessoas. Compartilho. E dá-me imenso prazer fazer. E não é? Dinheiro não me dá muito. Estou ainda... Pronto. Ainda não fiz o... Ainda estou a recuperar o que estei. O investimento. Talvez um dia haja retorno, não é? Talvez um dia haja retorno. Talvez. Vamos esperar. Convido-vos a todos para ir almoçar. Boa. Ou jantar. Vamos a isso. Mas pronto. Mas basicamente é isto. E Miguel, como é que foi a reação das pessoas? Não estranharam ver-te por ali a vender catos? Estranharam. Mas eu também, como eu uso o Instagram para... Para promover? Para promover. E é incrível porque muitas pessoas vão lá por causa do Instagram. E as pessoas que vão lá por causa do Instagram são pessoas que gostam de catos. Não é porque gostam do Miguel Guiara, mas sim. Não é porque gostam do... É porque gostam do... Depois acabam por gostar um bocadinho. Inicialmente é porque gostam do catos. Mas gostam e fazem coleção. E às vezes passam por lá e compram-me catos. Que bom. Olha, e nós estamos aqui numa entrevista... Isto dos catos, como disseste, começou mais a ser na pandemia. Mas pelo que sabemos, gera uma paixão antiga. Tu em criança dizias que eu querias ser florista ou talhante. Vê bem. Para quando abrires uma banca de carnes? Agora para equilibrar. Um talho. Um talho ao ar livre, cheio de moscas. Cheio de varjeiras. Com antigamente. Eu era puto e ia aos talhos e estava cheio de moscas. Quer dizer, não era como, por exemplo, numa medina ou não sei o que, que as moscas estão mesmo... Tu não vês a carne, não é? Mas eu lembro-me que ia ao talho ali em Setúbal, porque eu passava as férias em Setúbal, ali na Praça de Setúbal, e o talho estava cheio de moscas, moscas, moscardos. Não havia problema nenhum. Havia umas intoxicações alimentares de vez em quando. Uma coisa ou outra também. Mas era porque a carne estava podre. É isso, é isso. Não é por causa das moscas. Fazia parte do encanto. Mas está fora de questão, por enquanto, o talho. O talho está fora de questão. Já estou muito ocupado. Os catos já ocupam tempo, não é? Os catos, a representação. Portanto, não. Miguel, pegando aqui ainda na introdução que fizemos também, no teu vasto currículo, aparece lá pelo meio a equitação. Ainda praticas? Como é que o desporto surgiu na tua vida? Não, não. Eu sei andar a cavalo. Já não ando aos tempos. E eu aprendi quando era criança. E depois deixei de andar. Porque é caro. Sim, é um desporto caro, sim. Caro. E depois, quando fiz o filme do Manoel da Oliveira, o Non, fui aprender para a GNR, que é o melhor sítio para aprender. Uau. Não é? Ali não ajuda. Mas já não andas a cavalo há quanto tempo? Há uns anos. Mas quer dizer, tu tens de saber estar em cima de um cavalo, não é? Claro. Claro. E eu também tenho imensos problemas de coluna, portanto, andar a cavalo é lixado. Mas dá para fazer um bocado e tal. Não dá para andar aí a galope. Claro. Mas gostava imenso de montar. Dá uma sensação de liberdade. Pois acredito. Pois. Acredito. Olha, em termos de desporto, portanto, equitação, sabemos é que não vais muito à bola com o futebol, aliás. Ah, eu estive aqui aliás. Estiveste aqui um momento na Rádio Observador. Não puxem por mim. Hoje é gravado, Miguel. É na próxima de manhã. É isso. Não, mas... Estes com calma. Eu não quero dizer muito de palavrão. Para quem não acompanhou, foi uma entrevista com o João Paulo Sacadura. Esse momento foi viralizado, claro. Mas foste muito alojado para a tua frontalidade naquele momento. É uma das tuas qualidades? Não, pá. Sou completamente falso, como toda a gente. Só que de vez em quando... Só que de vez em quando vem-me a verdade ao de cima. E vem? Porque a verdade às vezes não é... Às vezes a verdade não é a melhor coisa para nós dizermos e para... Não é? A verdade aleja. Mas é importante. Embora é muito importante ser verdadeiro. Claro que sim. Muito importante e tentar ao máximo ser verdadeiro com as pessoas. Mas esse momento foi um momento que eu passei e... Foi um momento verdadeiro. Foi um momento verdadeiro. Sem filtro, não é? Sem filtro, que não são os melhores momentos. Sim. Mas de facto o futebol... Não é tanto o futebol em si. É tudo o que está por trás do futebol e toda aquela cultura e toda... Tudo... Ele é inflacionado. Tudo aquilo faz parte de um esquema, não é? E portanto não... Aliás, eu nunca gostaria... É chato. É chato. Eu adormeço a ver futebol. Pronto. Gosto de ver, por exemplo, os golos. Sim, sim. O resumo. Eu vejo o resumo que é maravilhoso. É isso. Eu bem tentei. Eu tentei várias vezes. Não consegui. A culpa não é de futebol. Não temos a desgustar do mesmo. Peço aqui desculpa a todos os jogadores de futebol. A culpa é minha. É minha. Eu gosto mais de outro tipo de esporte. De ver outro tipo de esporte. Não podemos todos gostar do mesmo, não é? Não podemos todos gostar do mesmo. É isso. É até saudável que não gostemos de gostar do mesmo. Claro que sim. Olha, Miguel, nesta entrevista que deste ao João Paulo Sacadura, falaste muito da importância da cultura, das pessoas se cultivarem culturalmente, não é? E por isso vamos falar também do teu amor pelos livros. Numa entrevista que deste na altura dos confinamentos, da Covid-19, disseste, vou citar, sem o prazer da leitura, não sei o que seria de mim nestes dias negros. Qual é que é a importância da leitura na tua vida? Eu sempre li muito. Continua a ser muito importante. Vem desde pequenino. Eu li, quando eu li mais, ok? Foi entre os meus 12 e os meus 17 anos. Foi quando eu li mais. É a melhor altura para moldar, não é? Sim. E depois continuei a ler, não é? E a comprar livros. Mas, quando foi da pandemia, eu comecei a ler muito e a comprar muito. Eu devo ter comprado uns 350 livros. Na altura da pandemia? Na altura da pandemia. Eu ia apontar para uns 50, já assim muito por cima, 300. E desses 300 e tal livros, sou capaz de ter lido um pouco menos de metade, o que é muito bom. Claro que é. Ok. Ótimo. Portanto, e depois eu li muito, não lia só, não é? Mas, de facto, ler é incrível. Só quem faz, é um bocadinho como tudo, não é? Só quem pratica é que percebe a alegria interior que ler pode trazer às pessoas, não é? Sim, sim. E eu, de facto, durante a pandemia, voltei a ler como na minha adolescência, não é? Mas agora tenho mais poder de compra. Porque eu, quando era miúdo, eu tinha uma estante em casa, onde o meu pai tinha alguns livros. Não tinha muitos, mas tinha. E eu, o que é que eu fiz? Eu explorei a estante. E lês tudo o que estava lá? Epá, tudo não, mas li muita coisa. Tinhas um favorito na altura? Quando era miúdo, li o Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, li o Conde Monte Cristo, li tudo da Agatha Christie, li o Michael Spillane, estás a ver aqueles, li, lembro-me de ter lido A Dama das Camélias, lembro-me de ter lido vários clássicos, li uma coisa que eu não percebia muito bem, mas que sabia que era bom, que era o Deus das Moscas, do Billy McGowan. Muita coisa, li muita coisa. Bom. E vamos recuar aqui um bocadinho, já que estamos a falar dessa altura entre os 12, se não me engano, e os 17. Os 12 e os 17, para aí. Depois comecei a fazer outras coisas, comecei a fazer teatro, comecei a ter leituras um bocadinho mais seletivas, e pronto, e ler, 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 a sério, porque é preciso tempo para ler, o problema é esse, é preciso tempo, é preciso criar dentro do teu horário diário, um espaço para a leitura. Dedicado, claro. Claro que sim. Mas olha, Miguel, vamos falar aqui da tua infância, tu cresceste entre o Arieiro, o Olivais, não é? Aqui em Lisboa. Sim. Como é que foi a tua infância? A minha infância teve aspectos, como todas as infâncias, maus, mas eu acho que há qualquer coisa na infância que expulsa a tristeza. As crianças conseguem expulsar a tristeza e os problemas muito rapidamente através da brincadeira. Achas que são felizes por natureza, de certa forma? Sim. Sim. Porque tu vês, por exemplo, crianças em campos de refugiados, e elas, quando brincam parece que estão a esquecer, a exorcizar os problemas, não é? E as crianças adoram brincar. Sejam crianças felizes, sejam crianças infelizes, é evidente. E eu, das coisas que eu mais lembro na infância é de brincar horas e horas seguidas. Com os meus irmãos, com os meus primos. Brincar. Brincar na rua? Na rua, que é uma atividade incrível, não é? Brincar. Sim. O que é que uma criança faz? Brinca. E faz falta. E está ótimo. Sim. Olha, tu com 13 anos foste detido por andar a colar cartazes no teu bairro. Não, não. Foi na encarnação em Moscavide. A encarnação. É ali, mas é ali perto. É ali perto. Ainda estávamos em tempo de ditadura. Já tinhas um pulsar evolucionário com 13 anos? Já tinha, já. Notas aqui, não é? Sim. Sim. Eu acho que fui detida com lá cartazes da CDE. Da CDE? Não é do MDP-CDE. Da CDE. E lembras-te do que é que tinham os cartazes? Era um cartaz para as eleições. Mas que depois as eleições nunca davam em nada, não é? Pois, claro. E como é que foi este momento em que foste detido? Começaste a correr ou a rendeste? Não, não. Nós vinhamos com os cartazes. Eu ia com adultos, não é? Ah, ok. Ah, pronto. Nós vinhamos com os cartazes e a polícia apareceu, pôs um jipe à frente e apareceram. Mas aquilo, nós fomos para a esquadra, mas os adultos com quem eu ia já estavam fartos de serem detidos. Já conheciam o chato da esquadra e tudo. Ou o senhor comandante e tal, estava a fazer uma coisa besta e tudo. Mas é um bocado assustador, não é? Pois que, imagino. Porque tu não sabes quanto tempo é que vais chegar ali. Não sabes que vão te levar para outro sítio. Não, nós fomos detidos e tal, ficámos ali um bocado. E depois fomos identificados e deixaram-nos ir. Eu só pensava, eu tinha três dias, pai, que me deram chegar o tempo a casa para jantar. Vê bem o meu problema. É pá, se não chega o tempo a casa para jantar, estou lixado. Esse sim, o real problema. E Miguel, tu tinhas 16 anos quando aconteceu o 25 de Abril? Não, tinha 15. 15, ainda não tinhas feito 16, é isso? Não, não, não. E tu lembras desse dia? Eu até não lembro. Vivamente? Vivamente, com toda... Porque, pronto, eu já... Eu no liceu já tinha participado no MAESL, que era uma organização estudantil, era militante de base, distribuía panfletos, que era completamente proibido. Às vezes a polícia ia lá e ia buscar as pessoas, estudantes. Os estudantes são sempre aquilo que motiva, não é? São muito importantes porque fazem sempre andar as coisas. São avós da geração, quase? Sim. E tu lembras-te que desse dia, então... Ou seja, tu já estavas mesmo muito por dentro? Estava quase, estava um bocado por dentro. Eu acho que ainda bem que houve o 25 de Abril, porque se não, não é? Eu, quando ficasse um bocadinho mais adulto, provavelmente, não de certeza, eu tinha me envolvido mais, não é? Claro. Nós tínhamos o problema da guerra, sempre pensar o que é que vamos, não vamos. Há sempre a hipótese para as pessoas mais... de fazer a faculdade e ir adiando, mas era ali um problema que se punha, não é? Claro. Olha, e tu achas que esse impulso revolucionário que tiveste e essa ligação que tiveste ajudou também a aceitares o nosso convite para narrares a Operação Papagaio? Claro, claro. Claro, porque é uma maneira, é uma forma de, de certa maneira, homenagear o 25 de Abril, não é? Homenagear o Miguel Guilherme de 13, 14, 15... Sim, não, e o 25 de Abril em si, não é? Claro, claro que sim. E para quem não conhece esta Operação Papagaio, não é? Não, força, força, Miguel. Há uma... Eu, por acaso, vi, devia ter gravado, há um documentário brasileiro, de uma televisão brasileira, que eu não sei o que faz, em película, um documentário do primeiro primeiro de maio, ali todo, na Alameda, e eles entrevistam as pessoas, epá, acho que foi a RTP2 ou a RTP1 que passou isso, não foi neste 25, foi no outro, eu tenho uma pena não ter gravado, e vocês deviam ver isso, porque as pessoas são lindas, epá. Acredito. Eram pessoas livres. Livres e lindas, epá. O ambiente deve ser... Lindas, 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 mas mesmo fisicamente, estás a perceber? Não estou a falar lindas naquele vídeo. Que bom, que bom, isso é ótimo. Quem tiver gravado, já sabe. É RTP2, é de uma televisão brasileira, à altura, já não sei, não era a Globo, era outra, epá, e o documentário é incrível. Temos de tentar descobrir este documentário. Aparece o José Mário Branco e Novinho, a ser entrevistado, na rua. Sério? Incrível. E miúdos, e epá. Ai que bom, temos mesmo de tentar descobrir este documentário. Porque é uma coisa mesmo muito raw, sem filtro. Claro que sim, claro. Pronto, para quem não conhece este... E para quem não conhece, eu acho que este documentário... Também retrata muito bem, não é? Para ver o que é que foi. Claro que sim, retrata mesmo muito bem. E esta Operação Papagaio também, que o novo podcast passou ao Observador, pronto, este o narrador desta série, conta a história do plano louco para derrubar Salazar. Sim, uma coisa completamente louca. Envolveu poetas surrealistas, relacionários, profissionais, enfim. O que é que podes contar dessa história? Sem revelar muito do novo podcast. Sem dar-se nada. É uma tentativa de golpe, mas é uma tentativa muito canhestra, não é? E no fundo pouco profissional, mas muito corajosa, de várias pessoas. Entre os quais alguns militares, mas é uma coisa um bocadinho, um bocado, um bocado, mas é muito idealista demais, não é? Porque eles pensavam que, fazendo uma espécie de comunicação na rádio, as massas saíam para a rua e derrubavam o regime, não é? Eles lá tinham a ideia. Eles tinham a ideia, mas a história é muito interessante, porque não tem a ver só com aquele momento. São pessoas que já faziam, ou já eram contra o regime, quando eram miúdos, com 16 ou 17 anos, muito antes, não é? Claro, claro que sim. No fundo é a história de aventureiros, de uns aventureiros corajosos, que não estavam enquadrados em qualquer partido, ou em qualquer organização revolucionária. Portanto, era muito difícil organizarem-se, não é? É isso. Mas é de uma coragem e de uma vontade de liberdade muito interessante. Tu ficas ligado a uma das melhores criações da televisão portuguesa, Conta-me como foi, da RTP, que conta a história da família Lopes, de 1968 até ao dia 25 de abril, não é? De 74. Tu compreendes esse impacto que esta série teve? Tens noção da dimensão dessa série? Certa medida, compreendo. Porque, geralmente, estas coisas, por exemplo, ao princípio, aquilo tinha público, mas as novelas tinham muito mais público, não é? Só que dá a ideia que as coisas, quando ficam, vão maturando, vão maturando, e depois acabam por se tornar mais importantes, não é? Foi o caso da série. E notaste isso? Sim, notei, notei. Notei. Não é uma coisa que... Não se pode só medir pela quantidade de público que tem. Claro, claro. E nós tínhamos público, mas as novelas batiam-nos sempre. Claro, pelo impacto. Mas isso a mim não me chateia nada. Sim, sim. Porque as coisas, quando são boas, ou quando são feitas de uma forma decente, acabam por vingar. Claro que sim. Eu posso dizer-te que ainda hoje, eu acho que não vou esquecer, talvez a cena que mais impacto teve para mim a ver Ficção Nacional, foi a cena que tu fazes num dos episódios, onde estive a ver na quarta temporada, que é o episódio em que uma das tuas vizinhas perto da casa que tinha a comprar, e tu ficas na casa de banho, em choque, completamente em choque, e a Rita Blanco, que era a tua mulher, entra na casa de banho. Ou seja, aquilo, apesar de ter... ser uma série leve, tinha... Tinha, sim. Tinha algumas situações densas, não é? Tinha, tinha. Tinha algumas situações densas. Será desafiante também, não é? Para além da parte de teres de cumprir a restituição histórica, não é? Claro. Porque para além, a ideia daquilo, aquilo ainda está em Espanha, mas aquilo agora já é uma desgraça, não é? Há 30 anos, em Espanha, aquilo já não é... Já há 30 anos em Espanha? Sim, já estão todos milionários. Podia estar também, já pensaste? Não, porque um ator espanhol, por exemplo, que fazia o Conta-me, pá, ganhava no mínimo 15 vezes mais do que eu. Pois, certo. Meu Deus. Olha, e tu que... Mas isso não conta o que conta, neste caso, é que, de facto, a série foi bem adaptada. Aliás, a Helena Matos foi uma das consultoras históricas para aquilo. E acabou, as pessoas acabaram por ir vendo, não é? Tu que viveste naquela época, estando lá nos setos, não estavas claramente... Sentias esse arrepio de... Uau, parece que agora arrepiando todos os anos. Sim, eu tinha, em 68, tinha a idade... Que o Carlitos tinha. Que o Carlitos tinha. Portanto, eu... O que é que eu me baseei? Eu baseei-me em... Em sensações que eu tinha e em recordações, por exemplo, do merceeiro, do vizinho, das vizinhas, do meu próprio pai. Embora o meu pai e a minha mãe fossem de uma classe superior àquela, não é? Mas há coisas que são transversais a toda a gente, não é? Olha, e tu és das poucas pessoas que pode dizer que viveu o 25 de Abril de 74 duas vezes, na vida real e depois na série. E depois na série. Tendo em conta que tu tens essa experiência de 25 de Abril, achas que se cumpriu aquilo que queríamos para o país nestes 50 anos? É uma pergunta muito difícil de responder, porque implica tanta coisa e tantos anos... Eu acho que, de um certo ponto de vista, sim. De outro ponto de vista, falhámos completamente. Até agora. Mas a nossa história é uma história de falhanço. A história de Portugal é uma história, sobretudo, falhanços, falhanços, falhanços. Em que partes é que achas que ainda não chegámos lá? Por exemplo, a educação. Houve grandes progressos, não é? Mas devia ter havido uma maior aposta na educação. No ensino, por exemplo. E nem falo de cultura, porque o ensino é cultura. Ou seja, não é possível ter aquilo que se chama a cultura como um bem, não é? Se as pessoas não tiverem um ensino e se isso não for uma coisa quase que vem na pele das pessoas. Quase estrutural da formação das pessoas. Aí acho que falhámos. Redondamente. Depois acho que nós temos muito... Não conseguimos planear as coisas, não é? Continuamos a fazer em cima dos joelhos, não é? Pois. Porque, sei lá, eu vejo os alemães, por exemplo. Os alemães, apesar de planeiam as coisas há 20, 30 anos. Porque os alemães não são exemplo para ninguém, não é? Mas pronto. Estou a estabelecer um ponto de comparação. Claro. E nós... Nesse aspecto continua. Aliás, o que aconteceu quando o Salazar tomou o poder. O Salazar tomou o poder porque a Primeira República é uma anarquia absoluta. É um fracasso total. É um fracasso total. Morreu muita gente. Muita gente entre 1910 e 1926. Morreram para aí 500 pessoas em lutas de rua. A gente não sabe isto. As pessoas não sabem isto, mas era uma sociedade muito violenta. E as pessoas não... Um dos presidentes, já não sei qual foi, teve que saltar de um elétrico. Meu Deus. Porque queria uma tal. E então... E o Salazar, portanto, veio pôr a ordem. Veio pôr a ordem. Fez. E hoje em dia isso não acontece. Mas eu acho que falta... Falta... É porque um país, não é... Não é só os médicos, os sindicatos, os estudantes. Um país é... É a soma disso tudo, mas é mais qualquer coisa do que isso. É mais qualquer coisa do que isso. É essa a soma. E é essa... Não é só a soma. É isso, qualquer coisa. É qualquer coisa, para além disso, que é importante e que nos falta apanhar. Claro. Não é? Nós somos um país pequenino. Temos 10 milhões de pessoas. Não devia ser muito difícil vivermos um bocadinho melhor, não é? Sim. Nos continua com a esperança que... Talvez um dia não é... Ora, Miguel, há para falar... Mas quer dizer, há quem esteja em... Vamos agora... Há quem esteja em pior situação. Sim, exato. Olha, falaste há pouco do ensino, se calhar vamos falar também disso. Na faculdade acabaste por estudar Antropologia. No início disseste que não chegaste a terminar o curso, que ainda foste também estudar História. Uns anos... Eu estava em Antropologia, entretanto comecei a fazer teatro, entretanto ainda fui para o Conservatório, para cinema, que também desisti, também desisti de muita coisa. Muita preguiça. Era preguiça ou tentar descobrir o que é que custavas mais? Não, era preguiça. Era preguiça. E também estava muito envolvido no teatro. Sim. Mas havia ali uma dose de preguiça grande, do qual eu me penitencio hoje em dia. Mas porquê Antropologia? Olha que boa pergunta. Porquê? Calhou. É isso que eu me pergunto a mim próprio. Ainda hoje. Porquê? Mas estás arrependido de não ter... Estou arrependido. Ou de ter acabado... Ou tinha acabado de cinema, ou depois eu já com 32 anos voltei à minha universidade, que era a Universidade Nova, e eu gostava muito de História de Arte. E não havia um curso de História de Arte em Portugal nessa altura. Nos anos 93, 94, havia um curso que se chamava História Variante História de Arte. E eu com 31 anos já... Era um velho, não é? Não, tá. Era um velho. Para aquelas pessoas era um velho. 31, 32. Para os estudantes? Sim. Fui para História Variante História de Arte e eu desisti. Mas eu percebi. É isto. Era isto. É isto que eu devia ter feito mais novo. Percebeste isso que pronto com os teus 31, não é? Percebi. Olha, e o teatro depois acaba por entrar... Acabaste por estrear em 1980 com a peça O Dragão. Como é que aconteceu essa entrada no teatro? Não, eu para acaso não me estriei no Dragão. Eu estriei uma peça antes do Dragão, as Guerras da Alecriman Gerona, do judeu. Ok. Em que ano? 79. Ah, foi um aninho antes. Um ano antes. E como é que... O Dragão foi assim a peça onde, por exemplo, é muito engraçado, foi a peça em que pela primeira vez um crítico falou de mim. Uau. E falou bem? E falou bem. E como é que lidaste com essa crítica? Eu fico que quem vai decide, não é? Quem vai decide, não é? Claro. É sempre o que. Claro que depois continues, mas ficas contente. Óbvio que sim. E pronto, e foi assim uma peça que me deu muito prazer fazer como ator, um jovem ator ainda muito inexperiente, com muito... a saber muito pouca coisa, não é? Claro. E olha, Miguel, tu... De um amadorismo... Sim. São mais de 40... Aliás, mais de 40 anos depois ainda estás no teatro. Sim. No ano passado estiveste no teatro da Trindade, não foi com a peça para dois atores. Eu tenho a Nancy Williams. Exatamente. Passados tantos anos em palco, o que é que ainda sentes quando acaba a cena, cai o pano? É assim, eu tento não fazer... Agora fiz três peças seguidas e eu tento que isso não aconteça, tento... Eu tenho que ter alguma saudade do teatro, saudades de ir fazer teatro. Alguma distância. Alguma distância. Mas eu comecei no teatro e para mim o teatro é a minha base, não é? Há outros atores que não, não é? Cada ator tem a sua história, como qualquer pessoa. Todos nós temos a nossa história, todos nós temos o nosso percurso. O meu percurso é um percurso que começa por ser teatral e só depois é que se estende à televisão e ao cinema e à rádio. Portanto, a matriz para mim é sempre o teatro, é onde eu vou aprender, é onde eu vou beber, não é? E tu gostas de manter essa saudade ao teatro? Eu sou, eu adoro fazer teatro, mas gosto de ter alguma... Por exemplo, agora em princípio eu só vou fazer em 2006 uma peça. Em 2026? Em 2026. Ou surge uma coisa que de repente dizem, pá, não posso recusar isto, não é? Claro. Ou então só em 2026 é que volta à cena. Mas passaste também para a encenação, não é? Estreste como encenador de comprovações? Sim, ensinei... Gostaste das experiências? Gostei, mas eu não sou, de facto eu não sou ensinador, senão já se tinha anotado, não é? Senão já se tinha anotado, não é? É fácil, então já se tinha anotado. Portanto, gostas mais de estar no papel do doutor. Mas gostei de ensinar, gostei de ensinar. Mas gostas mais de estar no palco, não é? Sim, gosto mais de ser ator. Mas olha, Miguel, fora do palco... Já é muita preocupação, já dá cabo de mim, já dá cabo de mim. Da minha saúde mental. Olha, Miguel, já fora do palco, disseste também, obviamente, que fazes televisão, a tua vida dá um salto interessante. Nos meados dos anos 80, faz uma publicidade muito divertida, inovadora, por uma marca de eletrodomésticos, com um humor muito físico. Sim. Isso chamou a atenção de Herman José, que te convidou para trabalhares com ele. Como é que reagiste quando o telefone tocou para... Eu não sei se foi o telefone, primeiro foi... Ou foi por boca a boca... Eu acho que foi... Não foi o Emel, não é? Não, foi a Lídia Franco que falou comigo. Pronto, e como... E depois é que o Herman falou a seguir. E eu fui, lembro-me, fui ter com ele... Fui ter com ele a um estúdio de rádio. Ah... Já não me lembro o que é que ele estava a fazer. Pronto, e conheci o aí, depois falámos e tal. E colaborei num programa que se chamava Humor de Perdição. Humor de Perdição, exatamente. Depois fiz mais algumas coisas com ele, e depois em 97 fiz o... Ah, agora esqueci-me do nome. Tiveste o Herman Enciclopédia? O Herman Enciclopédia. Pronto, já foi bastante mais. Estava em 97, 98. Então, olha, com esse percurso todo, Humor de Perdição, Herman Enciclopédia, Herman 98, 99... Sim. Sempre com o Herman, aquela equipa também histórica para o humor português. Como é que te sentes também em ter feito parte daquele grupo, não é? Porque mudaram o humor em Portugal. Quer dizer, na realidade, quem tem os louros disso é o Herman, não é? Porque o Herman mudou o humor em Portugal de um dia para o outro, de um sábado para domingo. É nítido. Quando ele faz a primeira vez o Tony Silva, o humor português muda. Como é que você diz isso? Radicalmente, e ele torna-se... Eu não o conhecia na altura, eu estava a fazer teatro, mas ele torna-se uma vedeta instantaneamente, não é? Ele já fazia coisas. Sim, sim. Pronto, algumas pessoas já... Torna-se uma vedeta e o humor em Portugal muda radicalmente. Nesse dia. Então, tens algum sketch favorito que tenhas feito com o Herman e com a equipa? Tenho o Pai Natal contra Meninos Jesus. Tenho, assim, alguns que eu gosto. Ai, tão bom. Eu acho que devíamos recuperar agora o 25 de Abril sempre. Tenho aquele o 25 de Abril sempre, que é aquele eu a tirar. Do calendário. Sim, que é aquele. Depois tenho o... Este homem não é do norte. Muito bom também. Oh Pai, é muito bom. Olha, Miguel... Mas, de facto, quem muda o Herman é o Herman, não é? Claro. Ainda antes de fazer qualquer programa, um programa do Júlio Isidro. E do dia para o outro o humor português mudou. Pum! Porque o humor português até aí era uma coisa muito... O humor que se fazia na televisão era sketchs de revista transformados em televisão. Ok? Aquilo já não... Epá! Já estava cansado. Já estava precisando de uma mudança. Era uma desgraça. Sim. Não estou a dizer que não havia de vez em quando coisas engraçadas. Claro, claro. Ou anteriormente até não havia coisas engraçadas. Atores que faziam coisas muito engraçadas. Mas foi bom várias... Mas eles não sabiam... Ou seja, não era um humor televisivo. Claro. Era um humor de revista. Filmado. E o Herman representa de uma forma moderna para a televisão. Uhum. Claro. Basicamente mudou o paradigma do humor. É verdade. Olha, Miguel, tu também trabalhaste com o Ricardo Arousa Pereira, no Melhor Que Falecer de TVI. Foste dos poucos que trabalhou com os dois. O que é que eles têm de diferente dos restantes humoristas para serem tão reconhecidos? Não faço ideia. Não sabe o que sabe e que funciona. Provavelmente o talento. Pois. Mas reconheces que tem um talento diferente? Reconheço. Uma genialidade diferente? Sim. Cada um à sua maneira, não é? Claro, claro que sim. Depois eu acho... Há pessoas que eu gosto imenso. Por exemplo, fazem stand-up. Eu gosto imenso. Sou muito amigo e sou um bocado suspeito, não é? Mas gosto imenso do Bruno Nogueira. Claro. Muito. Iamos agora falar dele. Gosto muito, muito, muito do Bruno Nogueira. E gosto de Salvador Martinha. Também gosto. Quem é que eu gosto mais? Talvez... Agora, eu não gosto de dizer estas coisas porque depois ficam pessoas por falar. Claro, claro que sim. Então, mas falamos do Bruno, porque tu fazes depois o último a sair com o Bruno Nogueira, que era um programa, para quem não está a ver, um programa que passou na RTP, usava com os reality shows, tipo... Sim, sim, sim. Fizeste Tereza Guilherme, mas sem estar mascarado, não é? Queria perguntar-te, o facto de ainda hoje, e o Bruno Nogueira até bem recentemente falou disso, o facto de ainda hoje haver pessoas que não percebem se o programa era a sério ou se é fingir, diz mais do brilhantismo do programa ou diz mais da falta de, vamos dizer, de cultura, de quem o vê? Boa pergunta. Eu acho que diz mais do brilhantismo do programa, porque deixa as pessoas na dúvida e inquietas, não é? Embora, eu acho que há pessoas que fingem, fingem que não percebem, não me perguntas porquê, mas que fingem que não percebem que aquilo é brincar. Porquê que é isso? Não são todas. É como quando um personagem de novela vai na rua e tu fazes o mal, não é? E na rua e tu dizem, sou malandro! Já aconteceu contigo? Não. Graças a Deus, não. Vou-te matar-me-seguir. Aquilo é uma série de um exorcismo. Aquela pessoa sabe que aquele tipo não é o malandro, mas deixa-se levar pela ficção. Sim. Não é? Pronto, basicamente é isto. Então achas... Por isso as histórias são poderosas, não é? Contar histórias é uma coisa poderosa. Sim. Às vezes contam-se as histórias da pior maneira e as piores histórias. Porque nós precisamos de histórias para viver, não é? Para poder avançar e para poder estarmos uns com os outros. É isso mesmo. Mas não fizeste só papéis cómicos, falámos muito agora da comédia, mas também fizeste outros papéis. Em 2021 participaste na série Esperança, que se centra na violência doméstica. Interpretaste o marido de agressores nesta história. Não vi isso ainda. Ainda não? Não. Não. Não vi. Ainda não consegui ver isso. Mas é recorrente não veres os teus próprios também? Não, não, não. Não consegui ver. Não consegui ver. Aquilo estava na óbito. Mas vejo sempre. Mas vejo sempre. É pá, sempre não. Por exemplo, se estiver a fazer uma novela, eu vejo... Aliás, eu vejo mesmo quando não entro. Quero conhecer os atores, quero ver quem é que está, quem é que não está. Porque eu acho que felizmente está-se a esbater aquela ideia dos atores de novela e dos atores que não são de novela e as coisas começam porque há ótimas pessoas na novela, atores muito, muito, muito talentosos, não é? Portanto, é uma pena que não façam outras coisas também. Portanto, há... E essa, digamos, esse preconceito está-se a esbater, não é? Mesmo no cinema e no resto da televisão e no teatro. Portanto, nesse sentido, não é que eu defenda que devemos estar todos em paz uns com os outros. Não, eu acho que as coisas acontecem porque... Por oposição, mas às outras, não é? A ideia da paz podre, que somos todos... Isso a mim é uma coisa que me deixa completamente frio. Mas devo reconhecer que às vezes há preconceitos que têm a ver com sermos um país tão pequenino e tão... Às vezes um bocadinho provinciano que começam a cair um bocadinho. Sim, sim, mas voltando aqui a esta pergunta, disseste que, pronto, ainda não viste a série, mas estavas lá a fazer o personagem. Fizeste, pronto, um personagem agressivo. Para ti é fácil fazer este tipo de personagens, pronto, os mausões? Para mim é fácil fazer personagens agressivos. Porque eu, pessoalmente, tenho uma carga de agressividade... Provavelmente tenho uma carga de agressividade grande dentro de mim. Portanto, consegues... Que está apelida pela vida, não é? Sim. Mas acho que sim, acho que consigo fazer... Tens facilidade em... Ou seja, não... Não tenho facilidade, mas... Consegues. Mas acho que sim. Se não é só os cómicos. E a minha tentativa agora é... Eu sou um ator cómico, não é? Sim. Mas... E tenho muito prazer nisso. Mas eu neste momento quero ver se consigo fazer três ou quatro... Até ao fim da minha carreira, pelo menos, mais três ou quatro coisas boas. E é quase impossível fazer mais três ou quatro coisas boas. E fora da comédia? Não interessa se é comédia, se é... Coisas boas. Não vale a pena estar a... Nós, às vezes, rotulamos as coisas para poder falar delas, não é? Sim. Mas a comédia... A comédia é muito importante, não é? Claro. Tu lembra... Tu quando... Na tragédia clássica grega, não é? No século VIII, século VII a.C., eles faziam uma espécie de... Não é trilogias, é... Representavam três peças, três tragédias, e no fim era uma comédia, uma sátira. Que, geralmente, gozava com as tragédias que não se entretenham. Portanto, é nesse sentido que o cómico é tão importante como a tragédia, como o drama. Então, portanto, isso é o que tu queres para o futuro? Uma tetralogia e a última é uma sátira. E filmes, Miguel, há aquele filme que tu podes ver vezes e vezes sem conta e não te cansas? Ou não gostas de ver os filmes repetidos? Não, talvez o filme que eu tenha visto mais na vida foi o Apocalipse, não. Ih, grande filme. Sério? Talvez. Mas eu gosto muito de voltar a ver filmes... É? Sim. Que já viste? Que já vi. Sobretudo filmes clássicos. Filmes dos anos 30, 40, 50. Não te importas de ver vezes e vezes sem conta? Vezes e vezes sem conta não. Não tenho mais o que fazer. Vezes e vezes sem conta não. Eu tenho que tratar dos catos. Há lá livros e catos pelo meio. Tenho que viver, não é? Mas sim, há filmes que são... Que eu acho que são seminais na história do cinema, não é? Claro que sim. E que são... E que marcam o cinema, não é? Filmes dos anos 20, por exemplo. Ou filmes mudos, como, por exemplo, os filmes do Griffith, por exemplo. The Birth of a Nation, por exemplo. Que é um filme onde ele é um... O Griffith é extremamente racista. Ou seja, é mesmo racista. Há partes de The Birth of a Nation que são de um racismo insuportável. Mas toda a parte técnica e de... E nasce ali o cinema. Ele é um dos primeiros... Ele não fez só The Birth of a Nation. Marca como é que o cinema vai ser a partir de... E isso não deve ser apagado, apesar de ser racista. Não, não deve ser. Mas porquê que há de ser apagado? Não, não, não. Aliás, ele fez outras coisas brilhantes, não é? Mas eu acho que para compreender o cinema... O que é o cinema? Como arte. Porque ao princípio o cinema não era arte nenhuma. Aquilo era como se fosse um carnaval de feira, não é? E forma-se como arte com cineastas como o Griffith, por exemplo. Miguel, muito rapidamente. E vamos acabar a nossa conversa. É verdade. Já levantaste aqui um bocadinho o véu, mas o que é que há para o futuro? O que é que gostavas de fazer mais? Bom, eu agora vou fazer uma série para a RTP, que se chama Finisterra, que o argumento é ótimo. E vamos filmar agora em março... não, abril-maio. Vamos filmar em abril-maio, em Algezur, porque a série passa em Algezur. Filmamos uma parte em Algezur e outra não podemos filmar em Algezur e não temos dinheiro. Mas não interessa. Ou seja, os exteriores filmamos em Algezur e depois os interiores filmamos noutro sítio, como é normal. Ninguém percebe. Claro. O interior tanto pode ser em Algezur como pode ser em Alguinares de Baixo. E espero que vá correr bem. Vai correr. Certamente. E depois vou fazer em 2025 um filme do João Canijo. Que é um filme que vai sendo preparado com os atores. muito lentamente, entre o realizador e os atores, que é uma forma de trabalhar do João Canijo. Que é uma forma muito psicológica, muito densa de trabalho. Temos o regresso à dupla Miguel Guilherme e Rita Blanco? Sim, claro. Mas não no sentido de dupla, não é? Sim. Porque nós vamos ser muitos atores. Muitos não, alguns atores. Não vou desfiar aqui, senão ainda sou despedida. Ainda sou despedida antes de começar. E em 2026 vou fazer no Teatro da Trindade uma peça que se chama La Nona. É uma peça muito incrível de um autor argentino. E é uma espécie de trágico, uma coisa trágico-cómica. E pronto. É isto que eu tenho, por enquanto, em carteira. É isto que eu tenho para tirar do bolso. Falavas dos alemães há bocado que faziam plantos a 30 anos. Tu não estás muito longe. Já vais em 2026. Não se perde mais nada. Muito rigoroso. Não se perde mais nada. Planeamente rigoroso tem aqui a grande da nossa rádio. Nós chegávamos a conversar mais de 30 minutos. Não, temos que falar um bocadinho da morte do António Pedro. Sim. Que foi um realizador com quem eu trabalhei. Um homem com quem eu gostava muito de falar. E, sobretudo, foi um homem que lutou sempre por aquilo que achava que devia ser a cultura e que devia ser o cinema. E isso é uma coisa que nós temos que acarnear, não é? Claro que sim. Fica então aqui esta homenagem. Como deixar passar este momento, claro que sim. Não dá para deixar passar. Isso mesmo. Miguel, foi um gosto. Uma grande honra. Muito obrigado. Como diz o... Como é que diz o... Clara, foi um gosto. Luís Marques Mendes. Luís Marques Mendes. É isso. Muito bem. Obrigada. Muito obrigada. Foi um gosto. Estavas a imitar a Clara de Sousa agora? Entrei aqui no personagem. Vamos fazer já uns... Pronto. Estávamos a sair daqui e já está feito. Miguel Guilherme, 40 minutos. Obrigada. E não se esqueça de ouvir a Operação Papagaio. Claro que sim. Da Rádio Observador. Obrigada. Obrigada.